Agora, o que nós temos e que hoje nós viemos ver aqui, além de conhecer o Sindacta, Condabra e outros órgãos da Força Aérea, foi exatamente o funcionamento de um satélite chamado Eros-B, que é de origem israelense e que tem uma capacidade de resolução de até 70 centímetros e que vai estar posicionado sobre os Jogos Olímpicos, sendo uma ferramenta adicional extremamente poderosa para nos dar informação e prover segurança para os Jogos Olímpicos. Uma tecnologia de ponta que nós vamos contar e que vai nos permitir, em questões de minutos, deslocar de uma área para outra e identificar, para você ter uma ideia, nós podemos identificar até placas de automóveis, por exemplo, você tem um exemplo, e que tem uma cobertura, uma faixa de cobertura que permite você acompanhar qualquer movimento dentro daquilo que acontecer dentro dos Jogos Olímpicos. Além disso, é importante dizer que nós temos na preparação dos Jogos, no que diz respeito à área aeroespacial, todo o dispositivo pronto e devidamente equipado para entrar em funcionamento, com todos os protocolos definidos, devidamente consensualizados e um centro de controle 24 horas aqui, que vocês estão vendo aqui atrás, para acompanhar o desenvolvimento dos Jogos. Esse satélite tem uma resolução de 70 centímetros, isso quer dizer que cada pixel da imagem equivale a 70 centímetros no solo. E esse contrato é para que o governo brasileiro como um todo possa conhecer as capacidades desse satélite para uma futura contratação desse serviço. Então, esse demo que a empresa está fazendo junto com a Força Aérea Brasileira, prevê o uso desse satélite de hoje até o final de setembro. Esse satélite vai ser controlado, 100% controlado pelos militares do Ministério da Defesa e essas imagens estão disponíveis a todas as agências governamentais brasileiras que têm um interesse no seu uso. Essas imagens vão ser muito propícias, no momento é muito oportuno desse contrato entre a Força Aérea e a Magissat, porque nós temos os Jogos Olímpicos acontecendo. Essas imagens vão possibilitar que nós tenhamos mais um layer, mais uma camada de inteligência para ser explorada pelos nossos órgãos. E com isso, com certeza, vai melhorar em muito a inteligência que vai ser criada sobre o ambiente dos Jogos Olímpicos como um todo e com isso vai aumentar a segurança dos Jogos. O Brasil pode ficar tranquilo porque nós estamos em contato permanente com os principais centros de inteligência do mundo e nós vamos ter uma inovação única aqui nas Olimpíadas do Brasil. Para você ter uma ideia, nós vamos ter um centro internacional de inteligência que vai abrigar 100 nações e os seus serviços de inteligência de todo o mundo estarão aqui. Nunca aconteceu isso. Então, nós podemos dizer que as informações que nós recebemos, não há nenhuma ameaça identificada até o presente momento e nós estamos com capacidade de suprir, de resolver qualquer tipo de emergência que venha acontecer nos espaços dos Jogos Olímpicos no Brasil e nas Paralimpíadas.